Essa menina é profissional Sempre gostoso, sempre gostoso Sempre gostoso, sempre gostoso Sempre gostoso, sempre gostoso Essa menina é profissional Ela sempre gostoso, sempre gostoso 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 Sempre gostoso demais E aí mamãe? Vai começar a brincadeira do gelatinho Você que é pequeno Bem pequenininho Não use camisinha Use saco de gelatinho 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 Eu me chamo pete Não use saco de gelatinho Vamos saco de gelatinho Vamos saco de gelatinho Nego Tchau